Amigos e amigas de União dos Palmares, Domingo, dia 7 de outubro de 2018, será uma data muito importante no primeiro turno para as eleições 2018. Pedimos a você, que é eleitor de União dos Palmares, que ajude os candidatos apoiados pelo nosso prefeito Kiu para que ele possa continuar trabalhando mais pela cidade de Zumbi dos Palmares. No bairro Nossa Senhora das Dores já iniciou a construção do posto de saúde. No povoado da antiga usina Lajinha, ao lado da escola municipal Manuel Rosa da Paz, também já iniciou a construção de uma quadra coberta. Do bairro Sagrada Família. Além desse asfalto na principal rua do bairro, também já irá iniciar a pavimentação para calçar todo o bairro aqui do Sagrada Família. Está acontecendo a reforma do Crais. No alto do cruzeiro, como você vê, a construção do posto de saúde já está bastante avançada. Aqui no Nilton Pereira, já está sendo construída uma creche. No conjunto Vásia Grande, inauguração do posto de saúde. Ao lado do posto de saúde, uma praça e uma quadra de areia. No conjunto Nova Esperança, está em andamento a construção da creche. Aqui no Nova Esperança, também está sendo construída a quadra escolar coberta. Aplausos 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 No bairro Santa Fé, a gestão municipal está próximo de concluir o calçamento de todo o bairro. Estrada como essa do Distrito de Rocha Cavalcante foi totalmente restaurada e se encontra com um bom acesso para os moradores e visitantes. Aplausos É bom lembrar que para novos conjuntos como esse aqui de Rocha Cavalcante, O prefeito Kiu, o prefeito Kiu vem lutando junto com as autoridades do Estado Federal para conseguir melhorias públicas para todos os seus moradores. Por exemplo, essa nova quadra e área de lazer. Aplausos É muito importante que você, eleitor, ajude o prefeito Kiu continuar tendo parceiro como o governador Renan Filho, Que aqui em União dos Palmares, além de vários benefícios, conseguiu mais de 30 quilômetros de asfalto para nossa cidade. Aqui, esse acesso até a Serra da Barriga já está sendo feito, em breve será inaugurado. Olha aqui que maravilha, já chegando no platô da Serra, esse calçamento que está sendo colocado para que todos tenhamos um bom acesso. São bastante ações que estão acontecendo no município, mas para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos encerrando por aqui. Pedimos humildemente a sua compreensão. Ajude a quem trabalha. Domingo, dia 7 de outubro, vote nos candidatos que o prefeito Kiu está apoiando, para que a União dos Palmares continue se desenvolvendo. Um abraço.